Olá, amigos, e bem-vindos de volta a um outro vídeo. Hoje eu vou falar sobre as 5 melhores séries para aprender inglês na Netflix. Então, se você quer saber quais são essas séries, fica ligado aí que eu já vou te contar. Vamos começar! Não esqueça de assistir esse vídeo até o final, porque eu vou mostrar aqui na tela um vídeo que vai te ensinar depois como estudar com séries e filmes, ok? Então, a primeira série que eu indico para você aprender e praticar inglês é Friends. As séries que eu peguei aqui, em sua maioria, tem um diálogo leve, né? Não vai ter aquelas coisas muito horríveis e tal, serve para quase todas as idades. Então, o Friends é essa série antiga, tem bastante diálogo, bastante situações e tem pessoas de personalidades diferentes. Então, isso faz com que você aprenda diferentes hábitos que as pessoas têm. Então, com isso, verbos e, inclusive, características que os personagens costumam falar e exemplificar nas suas conversas. Então, essa é uma série muito legal. Vale a pena você praticar com ela do início ao fim. Todas as temporadas demais. A segunda série que eu indico é How I Met Your Mother, que é uma série bem parecida com Friends, porque são um grupo de amigos também, com várias personalidades diferentes e tal. Você aprende muito vocabulário, coisas de casa. E se você acompanhá-la até o final, depois alguns deles têm filhos, eles se mudam. Então, você praticamente vê toda uma evolução da vida ali acontecendo. E com isso, você aprende muito inglês, muita expressão e vocabulário de diferentes partes e situações que a gente costuma viver. Então, essa série é muito legal também. A próxima série é uma série bem divertida. Chama-se Fuller House. Que é uma série que fez sucesso no final dos anos 80 nos Estados Unidos como Full House. Mas, como as crianças lá, foi um fenômeno bem legal que aconteceu. Até tava nos Estados Unidos quando essa série começou a ficar famosa de novo. Mas não essa que eu tô indicando pra vocês agora. A antiga mesmo. As crianças começaram a assistir de novo na tela quadrada, sabe? Que aparece com aquelas tarjas pretas, porque é antigo e antigamente as televisões eram quadradas. Se você não tem essa idade, você não vai saber do que eu tô falando. As crianças não se importavam de não estar em High Definition, né? Em HD. Virou maior febre lá nos Estados Unidos. Então, em 2015, acredito que foi em 2015, eles resolveram relançar. E aí, eu acho que é a Netflix mesmo que relançou essa série. Então, tá bem legal. E por que eu indico ela? Porque ela tem ali crianças e ela aparece bastante cenas dentro de casa mesmo. Uma família. Então, eles acordam pra tomar café da manhã, levar na escola, esse tipo de coisa. E aí, você aprende todo esse vocabulário e essas situações que é bem comum da família americana. Então, vale super a pena assistir essa série para aprender. E o vocabulário nela é bem leve e serve para crianças também. Agora, as duas últimas, eu vou indicar séries que são para crianças dentro da Netflix. Lá dentro da Netflix, tem uma partezinha de Kids e aí tem Learning lá. Kids Learning, algo assim. Que é realmente séries de desenho animado, dedicadas ao aprendizado mesmo. Pra ensinar palavras, esse tipo de coisa, através de uma forma divertida para as crianças. Isso eu indico para crianças, né? Se você quer que o seu filho aprenda e tal. Você coloca ele pra assistir isso. E também indico para os pais ou para qualquer pessoa mesmo que não tenha filho. Que esteja num nível bem começando mesmo. É super legal. Não que você não deva assistir as outras. Assista e faça o que eu te ensino no vídeo. Que vai aparecer aqui, aqui. Ou vai estar na descrição aqui embaixo de como estudar com séries e filmes. Faça os passos que eu ensino lá nesse vídeo. Em qualquer uma dessas séries. Mas, se você está bem no comecinho, é super legal. Então, a série número 4 é Word Party. Festa das palavras, o nome dessa série. We can learn the word. Let's go. Word Party. The party's just begun. Yeah! If we work together... Então, você vai aprender várias palavrinhas, coisas, bem devagarinho lá. E é super legal, porque é falado de uma forma para que uma criança possa entender. Então, não tem muito vocabulário difícil. E a próxima e última é Sid the Science Kid. Hey, is this thing on? Hey, Sid! What do you say? What do you want to learn today? Um garotinho lá, e ele faz várias coisinhas legais. E ele ensina também bastante coisa. Então, você vai ter esse vocabulário. Como eu falei, que não é difícil. É mais para criança. E para um adulto, ou adolescente, que não seja uma criança. Mas que está aprendendo inglês, está começando. É super legal, porque aí você vai ter contato com aquele início ali do inglês. Certo? Então, não esqueça de conferir o vídeo, que vai estar aqui, ou aqui embaixo na descrição, o link, para que você aprenda a técnica que eu faço para estudar inglês com filmes, e algumas ferramentas que você pode utilizar também. All right, my friends! I hope you have enjoyed this video. Não esqueça aí de se inscrever no canal, e ativar as notificações para você receber aí, todos os vídeos novos que eu lançar todos os dias. Deixa o seu comentário para eu saber o que você achou, se você concorda com essas séries, se elas são boas ou não, e se você indica alguma outra série aí para o pessoal da nossa comunidade. Certo? Thank you very much again, and I'll see you next class. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho